Kleber já se movimenta pela meia direita, Fernandão traz a bola para a esquerda, cortou, bateu e a bola raspou o travessão. Aplausos do torcedor do Palmeiras para Fernandão, que grande jogado, olha só. Já cortou, o Fabrício arrumando para disparar contra o gol, levou perigo. E o lance faz o torcedor do Palmeiras, vibrar aqui no canindé. Vamos para atirar, recupera o Palmeiras, Luan, na grande área, bateu o rasteiro, esticou a perna para defender Fernando Henrique. Vamos ver aí o lance, olha só. Luan, bateu, o Fernando Henrique. Palmeiras cobra rapidinho o lateral, Luan, vai para a bola, bateu fechado, Fabrício voltou, Luan, trabombe a bola por cima. Com desvio do Fernando Henrique. Veja de novo, que jogada do ataque do Palmeiras, começou com Luan, duas vezes ele tentou, Fernando Henrique deu um tapinha para fora. Vem o Palmeiras, olha o Fernandão, bateu direto, Fernando Henrique. De novo com o pé para aliviar o perigo, ele comemora. Foi uma grande defesa, olha o chute do Fernandão. De novo, né? Com o pé, o Fernando Henrique, pé direito para aliviar essa bola para esse canteio. Tem cruzamento, bola pelo alto, Luan, arrumou! Gol do Palmeiras! É dele, de Thiago Matias contra os 43. Um para o Palmeiras, zero para o Ceará. Torcedor do Palmeiras, comemora, o Luan tocou de cabeça para o meio. E o Thiago Matias deu um azar daqueles, né? Foi cortar e jogou a bola no cantinho, no contrapé do Fernando Henrique. Gol contra do zagueiro do Ceará, Palmeiras na frente, um a zero. Assunção autorizado, levantou, bola fechada, Fernando Henrique sobrou com o Chico. O Fernando Henrique tira mais uma com o pé. Kleber na puxeta no travessão. Que lance espetacular! Uma pressão, sufoco terrível contra a defesa do Ceará. E o Kleber carimbou o travessão. Veja aí de novo o lance. Fernando Henrique usou ali o pé direito para afastar parcialmente o perigo. E o Kleber puxou buscando o ângulo. A bola foi no travessão. Que lance, que lance para começar o segundo tempo. Lance lindo de recurso, de talento do Kleber. Eu gosto da função que o Kleber está exercendo hoje. Ataque a equipe do Palmeiras. Olha o chute direto do Luan. Espalmou o Fernando Henrique para escanteio. Fernando Henrique, o grande nome do Ceará no jogo. Olha de novo o chute do Luan. Que defesa! O voo espetacular do Fernando Henrique mais uma vez para você. Kleber rolou, Michael Leite na grande área. Passou pelo Fernando Henrique. Que tocou, salvo, meu Zébio! Em cima da linha. Evitou o gol do Palmeiras. Que jogada no contra-ataque. Olha aí de novo.